Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura através do Booktube do livro Português Linguagens, volume 7. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever nesse canal. Se gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça, suporte esse canal com as doações, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E siga no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, vamos começar. Deixe seu comentário, faça sua pergunta. Estudo do texto O início do mito, que você viu, mostra que Asclepio não era como seres humanos comuns. Ah, em relação à origem, ou seja, ao nascimento de Asclepio, o que diferenciava das demais pessoas? Levante hipóteses, o lugar onde Asclepio foi criado e a educação que ele recebeu de Quirom pode ter influenciado suas futuras atividades? Justifique sua resposta. Os métodos medicinais de Asclepio também envolviam o uso de recursos incomuns, de caráter mágico. Que recursos eram esses? Como Asclepio os adquiriu? Quais eram as atitudes que Asclepio, em relação a esses recursos mágicos, ou que tais gestos revelam a respeito do herói? C. Esses recursos mágicos eram sempre necessários para Asclepio? Justifique sua resposta. Asclepio é considerado o protetor dos médicos. A característica do herói são qualidades importantes para os médicos hoje. Justifique sua resposta. Os feitos de Asclepio provocavam sentimentos diversos nas pessoas e nos deuses. Quais sentimentos os feitos do herói despertavam nos seres humanos? Por quê? E em Hades? Por quê? Com a morte de Glauco, filho de Reiminos, e a intervenção de Asclepio, Hades queixou-os com Zeus, dizendo Não há vida sem morte. O mundo perde sentido quando os homens desejam alcançar a imortalidade. Quando os humanos tentam nos imitar, o universo se desequilibra. Por que Hades entendeu que Asclepio imitava os deuses e desejava alcançar a mortalidade? Por que no modo de ver de Hades, ações como Asclepio desequilibrava o universo? Pela lógica de Hades, por que Glauco devia morrer? Hades afirma que não havia mais justo que ele. Por quê? Justifique sua resposta com elementos do texto. A constelação de Ofiúco. O termo Ofiúco vem do grego e significa um homem que segura a serpente. A constelação de Ofiúco, situada entre as constelações de Sagitário e de Corpeão, na atividade, é a dominada também Esculápio, em homenagem a Asclepio. A pintura representa a constelação com a figura de Asclepio na parte central. A serpente se divide em duas partes, cabeça e cauda. A cabeça de Asclepio é representada por um triângulo, em cujo corpo, o topo, parece a principal estrela da constelação, e o corpo tem uma forma que lembra um retângulo. 7. Ao ouvir os argumentos de Hades, Zeus também começou a se preocupar com os futuros resultados do que Asclepio fazia. Qual seria a consequência para a Terra e para o Inferno se Asclepio continuasse agindo? E para os seres humanos? E para os deuses? Levante hipótese e justifique sua resposta. Leia a box, a Iblis e a Ordem Natural das Coisas. Depois responda. A Iblis estava presente nas ações de Asclepio. Justifique sua resposta. Asclepio tinha consciência de que suas atitudes desafiavam as leis da morte e assim desequilibrava a Ordem do Universo. Justifique sua resposta. Asclepio foi punido por Zeus, que retirou a vida com um raio. Sem deixar de admirar os efeitos de Asclepio, Zeus, após a morte do herói, prestou-lhe uma homenagem. Qual foi essa homenagem? Entre os seres humanos, em que consiste a homenagem a Asclepio? Dei o box, o mito de Asclepio e o símbolo da medicina. A seguir, levante hipótese no bastão utilizado por Asclepio. O que serpente pode simbolizar? Linguagem do texto. Substitui os seguintes trechos do texto, as palavras, expressões e destaque, por outras de sentido semelhante. No tempo de Apolo, assistida pela deusa Artemis, a jovem deu à luz Asclepio. Asclepio não hesitou e logo começou a preparar o medicamento com o sangue da medusa. Glauco devia morrer para que seu pai, em Minos, sofresse com a perda do garoto e assim se compadecesse dos pais, cujos filhos se condenam à morte, no labirinto do Minotauro. Seifo, a vida de todos, ricos, pobres, doentes, saudáveis, tanto faz, e assim estará a igualdade entre as pessoas. A Idris e a Ordem Natural das Coisas No pensamento moral e religioso dos gresos, sempre a referência é uma atitude humana, denominada Ibris. Esse termo significa grande transgressão dos limites que garantem a ordem do universo. Desejar mais do que cabe ao mortal, ultrapassar a medida justa das coisas, perturbar a ordem natural, violar os limites das relações com o outro ou com os deuses, tudo isso é Ibris. O mito do Asclepio é o símbolo da medicina. Asclepio é um herói, deus, muito antigo. Desde o século XIII a.C., há referências a seus feitos como herói médico e ao culto como deus da medicina. Em uma das versões do mito, Asclepio vai examinar Glauco, filho de Minos, e é surpreendido por uma serpente. Ele a mata com seu bastão, mas logo aparece outra serpente que deposita ervas na boca do réptil morto e o faz reviver. Asclepio aprende a lição e utiliza a mesma ervas para ressuscitar Glauco como sinal de respeito. O herói passa a levar a serpente enrolada em seu bastão. No século XVI, o bastão como uma serpente enrolada passou a ser utilizado como símbolo da medicina na Europa e hoje é reconhecido como símbolo universal dessa ciência. Estarta de Asclepio e Marme, cópia de origem ao grego, encontrada no santuário de Asclepio em Roma, século II. E leio o seguinte trecho, observando os verbos destacados. Filho de Apolo, Asclepio nasceu da União Secreta dos Jovens. O menino cresceu sob a opção do pai e do sábio Círon. Em que tempo estão os verbos dos enunciados? Presente, passado e futuro. Embora a sola nasceu e cresceu sejam parecidas quanto ao tempo e questão, que diferença de sentido há entre elas? Explique essa diferença. Qual a anterior? Que forma verbal poderia substituir nascera sem mudança de sentido? Terá nascido, tinha nascido ou teria nascido? Releio o trecho do texto. O menino cresceu sob a proteção do pai e do sábio Círon. Logo se não era um hábil cirurgião e o estudioso das artes médicas. Daí Asclepio ser considerado entre vocês humanos o grande protetor dos médicos. Em qual frase abaixo a palavra daí tem o mesmo sentido que o trecho? Começou a chover, daí desliguei todos os aparelhos elétricos. Retirou-se dos palcos, daí todos pensaram que existia de ser ator. Daí em diante ele nunca mais deixou de ajudar as pessoas. Muito obrigado, se gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de subscrever no canal. Muito obrigado por participar do Booktube de português. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.